Música Para o casal Marta e Herley, a espera por Isadora durou 12 anos. Após diversos tratamentos, Isa veio ao mundo em um parto prematuro. E após alguns meses, descobriu-se que o bebê nascera com paralisia cerebral. A Isadora nasceu em 2019. Ela nasceu prematura, de 32 semanas, que é nasce antes do tempo. E por volta de um ano e três meses veio o diagnóstico da paralisia cerebral. Por enquanto, a gente tratava ela, fazia os acompanhamentos, para estímulo mesmo devido à prematuridade. A gente começou a perceber que ela tinha um atraso no desenvolvimento. E aí ela foi com o neuro, começou a fazer o acompanhamento através de exames. E aí com um ano e três meses a gente teve o diagnóstico de paralisia cerebral. Ela teve uma lesão cerebral do lado esquerdo, que afeta os movimentos do lado direito. A paralisia tem vários tipos. A da Isadora é do tipo hepástica, é uma paralisia que afeta os movimentos, principalmente da parte, ela afeta, no caso dela, o movimento do lado direito. Ela causa dor, encurtamento e deformidade. Isadora, desde o nascimento, segue vencendo a batalha da vida. Os diagnósticos garantiam que ela não conseguiria firmar o corpo. Segura, tem que segurar o quê? Segura firme, né? Se alimentar, caminhar. Ai, que ansia! Que linda! E falar. Para beber, para fazer. Para pegar, para pegar. Esses resultados são devido à insistência da família, que sempre lutou pelo desenvolvimento da pequena Isadora, que hoje, devido algumas deformidades por conta da paralisia, necessita com urgência de duas cirurgias, uma ortopédica e a de risotomia dorsal seletiva, que precisam ser realizadas ainda em 2023. O ideal é ser feito até os quatro anos de idade, que ela já vai fazer no meio do ano, porque ela tem um prognóstico muito bom, né? Hoje, a Isadora, ela anda com auxílio, com apoio, segurando na mão das pessoas, segurando nos objetos. Anda com dificuldade, porque o pé dela é equino, que é aquele pé na ponta do pé, devido a essa deformidade pela paralisia, por isso que ela vai precisar também fazer a cirurgia ortopédica. E a risotomia, que é outra cirurgia que é na coluna, ela vem com o objetivo de trazer a melhora da esparticidade, ela é uma cirurgia curativa, que é o que? Ela é definitiva. Há três anos que esse casal sonha em ver a filha bem. Apesar de estarmos vendo o desenvolvimento da pequena Isadora, de todo o esforço da família, é importante a gente destacar que o corpo humano precisa de descanso. E exatamente na hora que o corpo de Isa descanse, os estímulos não param. As dores iniciam e o sofrimento também. Enquanto você, do outro lado da televisão, descanse, a Isadora tem crises intermináveis durante a noite. E com essa cirurgia, com essa ajuda, com toda certeza a vida de Isadora mudará completamente. A Isadora está precisando da cirurgia porque ela está, a gente vê esse incômodo, né? Ela acorda, chorosa, a perna muito enrijecida. Quando ela está assim, ela não consegue cruzar a perna, não consegue se movimentar direito. Ela não tem tanto nos membros inferiores, né? Na verdade, é só mais nos membros superiores. Na verdade, ela não tem tanto. Mas na perninha, que é a direita, a gente percebe bastante a esparticidade. A família que corre contra o tempo precisa realizar as cirurgias em outro estado. Tem fé que com nossa ajuda, as dores de Isadora vão cessar. Ela poderá descansar e terá, sim, uma qualidade de vida melhor. Para contribuir com a campanha Todos pela Isadora, basta fazer um pixie de qualquer valor. Desde centavos, até mesmo o valor que seu coração pedir. Para o número de telefone 96 99143 9457. Em nome da mãe, Marta Aguiar. As pessoas dizem assim, ah, mas vocês são muito fortes, eu admiro vocês. Eu digo, não, forte é a Isadora. Então, a gente aprende muito com ela. Ela nos ensinou muito a perseverar, a ter força de vontade, a ter fé. Ela é uma criança de muita fé. Eu sempre falo, né? Em todos os momentos difíceis que nós passamos, eu sempre me apeguei muito, né? Com Deus. Com a fé mesmo. E ela nos ensinou muito isso. Ela nos ensinou que hoje não está bom, mas amanhã vai estar. Então, é algo que a gente aprende muito com ela. E ela é tudo pra gente, né? Na nossa vida. E ela é tudo pra gente, né?